E aí, como é que cês tão? Galera, mais um vídeo aqui no EFootball 2023. Acabei de logar aqui no videogame pra gente conferir a atualização e as novidades de domingo. Provavelmente a Konami vai mandar aqueles super defensores, né? A caixa com vários jogadores da defesa, com overais interessantes e tal. O Colibali, aparentemente, tá nessa caixa. Eu fiquei meio offline esse final de semana em questão do EFootball. Só que eu joguei várias horas, mano, de videogame esse final de semana. Joguei o Deus da Guerra Ragnarok. Aí recomendo demais, galera. Quem é muito... Tipo assim, pra quem só joga EFootball, recomendo demais jogar outros jogos aí quando vocês tiverem um tempinho e tal. Tinha tempo que eu não jogava algum jogo assim pra me distrair, pro hobby mesmo. Aí às vezes eu jogo EFootball pra me estressar ou então pra fazer conteúdo. Videogame é pra mais que isso também. Galera, é o seguinte, quem é inscrito aqui no canal, eu tô ligado que já chega deixando o like. Quem não é inscrito ainda, puder se inscrever, ativar o sininho das notificações, fortalecer aí no compartilhamento, deixar o like aí, agradeço demais. Quem virar membro aí do canal, deixa o WhatsApp nos comentários que eu adiciono lá no grupo dos apoiadores. E a gente tem o grupo gratuito também. Quem quiser participar, só pedir o link aí nos comentários que a gente adiciona lá. Aqui, galera, acabamos de pegar 10 mil GPs no bônus de login. Aqui pegamos 50 moedas grátis. Gosto demais de moedinhas grátis. Bônus especial de login. Aqui já tá liberado pra gente mexer. Aqui, galera, dentro do Authentic Team, tá tendo um evento simulando a Copa do Mundo. Você joga contra a máquina. Tá valendo mais de um milhão de GPs se você fizer todas as partidas. Recomendo demais. Não que GPs sejam excepcionais, mas pra quem tá começando, ou pra quem tá montando o time ainda, mais de um milhão de GPs é sempre muito bem-vindo. Mesmo pra quem já tem time montado, né? Às vezes tem um ou outro jogador que já tá com o contrato um pouco gasto. Aí dá pra você comprar a versão dele por GPs. Independente se é o Messi ou o Mbappé, por exemplo, porque com um milhão de GPs, você compra praticamente todos os jogadores. Qualquer jogador, né? Você compra uma versão de qualquer jogador aí por GPs. Deixa eu dar uma olhada aqui no Dream Team, pra gente ver os eventos que a Konami mandou. Aqui a capinha da seleção da Inglaterra. A Inglaterra, se não me engano, ganhou de 3x0 hoje na Copa do Mundo. Passou por cima de Senegal. Aqui, galera, o desafio do GE. Até hoje eu não fiz, tô enrolando. Perigoso nem fazer. Aqui o desafio Under 2100, que você pode colocar um time de força até no máximo 2100. Aqui o desafio normal da Copa do Mundo. Você pode fazer o time aí do jeito que você quiser. E aqui o desafio novo. League One, Uber Eats, contra a IA, Inteligência Artificial, contra a Máquina. Valendo aí 30 mil GPs. Só que se a gente conferir aqui as premiações. Aqui, 750 pontos, você ganha 30 mil GPs. Com 1.500 pontos, você ganha mais 30 mil GPs. Ou seja, ali na capa a Konami fala que os prêmios são 30 mil GPs. Mas são duas vezes, né? Ou seja, o evento mesmo vale 60 mil GPs. Recomendo demais vocês ficarem fazendo todos esses eventos aí, acumulando GPs. Porque quando os primeiros jogadores de vocês começarem a vencer contratos, eu imagino que ninguém vai ter item de renovação pra renovar com todo mundo. Mesmo se tiver renovação só vale 60 dias, né? Dois meses. Aí é bacana você ter uma quantidade alta de GPs pra ir reformulando o time. Aqui no plano de jogo, deixa eu só passar. Ah, aqui galera. Meu time de força máxima. Eu consigo fazer um time de força máxima maior que esse aqui ainda. Tá 2.759. Eu vou ajeitar, eu vou evoluir alguns jogadores. Aí trago o gameplay com o time de força máxima que vai ser um pouquinho maior que esse 2.759. Eu já fiz um vídeo no canal com o time de gameplay força máxima. Ficou 2.758 de força. Aí agora a gente já tá com um pontinho a mais. Mas eu ainda tenho tipo o Romário. O Romário Big Time. Eu tenho ele pra gente evoluir. Aí eu creio que amanhã ou terça eu trago um gameplay aí com o Romário e já evoluem dele. Aqui galera, sobre o passe de partida também. Eu já fiz as 100 partidas, mas ainda não desbloqueei. Teve um amigo me perguntando, um inscrito aqui do canal me perguntando. Ah Ramon, lá naquele passe de partida prêmio, tem vários espaços em branco. Vocês podem ver ali ó. Vários espaços em branco e tal. Ele queria saber se depois das 100 partidas e quando a gente botasse pra desbloquear, se iriam aparecer tipo os prêmios surpresa. Se iriam aparecer prêmios nesses espaços em branco e tal. Tipo assim, é uma pergunta legal mano. Só que se tratando de Konami, e como eu já sei que outras pessoas se resgataram também, infelizmente não aparece nenhum prêmio surpresa não. Eu vou fazer um vídeo resgatando todas as recompensas aqui do passe de partida e tal. Vou mostrar certinho pra vocês. Mas só pra já adiantar a dúvida aí do amigo, se desbloquear o prêmio, não desbloqueie o plus junto. Tem que ser um por um. E se você desbloquear o prêmio e tiver feito as 100 partidas, você não ganha itens a mais. Você ganha todos esses aqui que estão listados, mas nesses espaços em branco, infelizmente não tem nenhum prêmio surpresa não. Então, vocês podem ver aqui, eu já recolhi todos do normal, mas ainda falta recolher dos outros que eu ainda não desbloqueei. Mas vou trazer um vídeo aí, mostrando, tirando todas as dúvidas. Aqui na loja do Ponto Z Futebol, deixa eu só conferir aqui também. Jogadores. As últimas adições permanecem. O Kohler, o Kahn, Renan Lodge, Geyer e aqui o Klaivert. Vamos lá nos contratos pra gente ver o que tem de novidade, se é só a caixa dos defensores mesmo. Aí provavelmente eu vou fazer pelo menos um pack open pra gente dar uma zoada. Aqui nos pacotes, Eu tô quase pegando esse pacote da Bélgica, só por causa do De Bruyne, mesmo ele alcança overall 100 no plano de jogo. Eu gosto da gameplay do De Bruyne. Tipo assim, não recomendo vocês pegarem o pacote só por causa de um jogador, mas talvez eu vou pegar. Tipo assim, faça o que eu digo, né? Não faça o que eu faço. Tem muita gente pegando esse pack da Espanha aqui, só por causa do Rodrigo também. Eu não acho o Rodrigo tão interessante, porque meu estilo de jogo é mais rápido, né? Mas o Rodrigo é uma excelente carta. Aqui os jogadores especiais. Aqui a caixa Big Time do Romário. Eu fiz vários pack opens nessa caixa aqui, deixei os vídeos aí no canal. Quem não tiver acompanhado ainda, puder acompanhar, agradeço demais. A gente conseguiu tirar o Romário Big Time, né? Mas a gente pegou outro Legend também. Aqui a caixa do Japão, duas caixas do Japão, né? Na verdade. Aqui as caixas que já estavam. Vamos conferir aqui. Aqui ó galera, Dominant Defenders. No caso, os defensores dominantes, os super defensores. Vamos conferir como é que veio essa caixa aqui. Ali ó, o Hakimi, ele chega no overall 95. Koulibaly chega no overall 94. O Kimi Injai, excelente zagueiro 4 estrelas, chega no overall 90. Aí no plano de jogo, eles podem aumentar entre 2 e 4 de over, né? Geralmente aumenta 3. E tem uns jogadores que tem overall mais alto, que às vezes aumenta só 2. Por exemplo, aquele Rodri, lá do pack da Espanha, ele chega no overall 97. Mas no plano de jogo, ele só chega a 99. Ele não pula do 97 pro 100. Tem vários jogadores desse estilo. O Donnarumma do pack da Itália, por exemplo, ele chega no overall 97 e não pula pro overall 100. Deixa eu colocar aqui pra ver tudo. Aqui galera, cartinha do Koulibaly, vai ter o nível 18. Já vim aí com 84 de contato físico. Desarma 82, talento defensivo 81, cabeceio 76. Caso vocês façam um pack open nessa caixa aqui, deixem nos comentários aí qual jogador que vocês tiraram, como é que foi. Acho que eu vou fazer pelo menos um aqui. No final do... Depois que a gente conferir as cartas, eu faço um pack. Galera, quem puder fortalecer no like, se inscrever no canal, agradeço demais. Aqui o zagueirão da Holanda, o Ake. Já vim ali com 78 de contato físico, 73 de velocidade, 83 de salto. Vai até o nível 19. Aqui a cartinha do Carvajal, vai até o nível 26, evolui bastante. Velocidade 78, resistência 81, passe rasteiro 76, passe alto 77. Cartinha interessante aí do Carvajal. Aqui o Kimenjai, gameplay dele é bugada, vai até o nível 21, contato físico 82, velocidade 76, passe alto 70, cabeceio 78. Cartinha interessante aí também do coreano Kimenjai. Tomara que o Brasil atropele aí a Coreia. Aqui a cartinha do Hakimi. Hakimi, ou Hakimi. Jogador aí de Marrocos, vai ter o nível 31, evolui pra caramba, excelente resistência, velocidade 86, aceleração 84. Cartinha interessante essa do Hakimi. jogador aí do Paris Saint-Germain. Aqui o zagueirão da Dinamarca, o Christensen. Vai ter o nível 23. 82 de desarme, 82 de dedicação defensiva, 72 de velocidade. Cartinha mais ou menos. Aqui o Luke Shaw, lateral aí da Inglaterra, vai ter o nível 26. 82 de agressividade, 75 de desarme, 78 de velocidade. Eu não sou tão fã assim da gameplay do Luke Shaw, mas pra quem tá acumulando aí cartinhas de seleções, às vezes, já é um lateral interessante. E aqui o Carter Vickers, zagueiro aí dos Estados Unidos. Vai ter o nível 22, já vem aí com 82 de contato físico. Galera, eu vou fazer um pack aqui. Eu queria muito tirar esse AQ, o Hakimi, ou então o Koulibaly. Vou fazer nossa mandinga aqui no Koulibaly. Aí eu faço um pack aqui só pra completar nosso vídeo da atualização. Se você tiver gostado, se tiver te informado um pouco aí, puder me ajudar com o like, com a inscrição no canal também, ativar o sininho das notificações. Agradeço demais. Qualquer dúvida ou sugestão, podem colocar nos comentários aí, que eu tô respondendo todo mundo assim que possível. E igual eu falei pra vocês, galera, aproveitem outros jogos aí, que videogame é pra isso, não é pra ficar só no futebol também, não. É claro que eu gero conteúdo aqui, eu curto ver futebol, eu gosto do jogo, passo muita raiva e tal, mas eu tenho que aproveitar a máquina que eu tenho aqui pra jogar outros jogos também. Aí, ó, galera, eu comentei com vocês que a cartinha do Carvajal tava interessante, ele escutou e veio pro nosso time. Eu não vou reclamar, eu acho a cartinha dele... Sinceramente, eu acho a cartinha dele interessante, tipo assim, vai chegar pra ser titular? Não vai. Mas na minha humilde opinião, é uma cartinha boa, dá pra testar, e como eu falei pra vocês, provavelmente eu vou montar um time só de cartas das seleções e tal. Aí esse Carvajal, como ele tá ali com a bandeirinha da Espanha, cartinha de seleção, né? Dá pra encaixar nesse time aí que eu tô querendo montar, só com jogadores de seleção. Eu já tenho vários da França, né, que a Konami mandou gratuitamente aí pra gente, aí já facilita demais. Todo mundo aí pegou o Mbappé, pegou o Pavard, o goleiro Mainan. Aquela caixa foi bem interessante, ainda mais porque era gratuita, né? Galera, eu vou ficando por aqui, boa semana pra vocês, abração, até a próxima. Falou! Tchau! Tchau!